Oi, meu nome é Michele. Eu sou diabética fazem 30 anos e eu vou falar um pouquinho da minha relação com a doutora Daniele. Eu fui, na verdade, consultar com a doutora porque eu queria uma nova perspectiva para o meu tratamento. Faz muito tempo que eu tô de profissional a profissional tentando buscar alguma coisa diferente. Então, eu cheguei no consultório da doutora bem desmotivada. Assim, a minha perspectiva de recomeço para o tratamento era bem baixa. No momento que eu comecei a conversar com a doutora, ela fez me identificar com ela. Eu não sei se é porque ela sabe, na verdade, o que eu sinto, né, como diabética. E hoje eu posso dizer que depois de cinco meses de tratamento eu já tive muitas vitórias, que realmente ela me ensinou que eu preciso me conhecer primeiro para me tratar e é por isso que eu quero agradecer a ela por todo o empenho, por todo o profissionalismo, por estar junto comigo.